Galera chegou uma nova atualização no StumbleGuys e nessa nova atualização tem muitas novidades e nesse vídeo eu vou conferir todas com vocês Inclusive o tempo que eu fiquei fora sem postar vídeos, chegou novas roletas, olha só que legal O engraçado é que eu comprei essas skins super raras e agora vocês podem ganhar com apenas 110 gemas No caso eu paguei quase 20 reais e quem tava no Android é 28, ou seja, olha só, gastamos aqui em média 800 gemas e 1600 e agora você pode pegar com 110 Ah, isso não é justo StumbleGuys, mas eu falei pra vocês que a roleta ia chegar, eu disse Bom, também temos a roleta do Rubi, o que é uma skin bem legal, não tão legal, mas dá pra você jogar e a pessoa falar Nossa, que skin legal que você tem meu amigo Bom, não são essas novidades apenas, eu vou contar mais pra vocês, então vem comigo E aí gamers, beleza? Apelão de volta aqui com muitas novidades pra vocês Já manda pedido de amizade, vem aqui, copia o seu nome e cola pra você concorrer a sorteios do passe do Punho de Fogo Estamos quase na metade do mês, então já vai completando o seu passe porque você pode depois ganhar o Premium Bom, manda pedido aqui pra nós também, e agora eu vou estar aceitando 3 pessoas Tô com o olho fechado, bate nesse, tô com o olho fechado, vai esse, esse daqui o bigodudo E o APL Enzo, APL sempre eu gosto de aceitar, são pessoas que são fãs de verdade do canal Não que você não seja, mas quem tem o APL sabe, é apelão Bom galera, nessas duas novas roletas, tem skins que eu ainda não tenho, eu acredito E uma chance legal de você ganhar o Grideron, já que agora a roleta dele saiu E chegou a roleta que tem todas as skins do futebol americano Essas duas, eu nem vou comprar, já que tem aqui nessa roleta Então o que nós faz? Se inscreve no canal, deixa o like galera E vem aqui, vem aqui ó, coloca servidor da Índia Aí você vem aqui, você quer ganhar o Grideron? Coloca giro de 4 que você vai ganhar Bora ver se o giro de 4 hoje tá apelão ou não Ó, ganhei uma skin, essa daqui é a melhor de todas, tirando a skin do Grideron Beleza? Ó, ganhei agora uma que já tem no jogo Não é muito legal né, mas enfim Ó, vamos lá, ganhei mais uma do jogo, beleza Bora o último giro de 4 Ó, o giro de 4 não foi tão bom, mas também não foi tão ruim Mas eu sempre aconselho, gira de 4 Vamos girar de 4 a do Rubi A do Rubi, se eu ganhar de cara, que eu não tenho Aí eu posso falar que o giro de 4 é sempre o melhor Se não, eu acho que o giro de 4 ainda é melhor e eu sempre aconselho É claro que tem pessoas que ganham com o giro E essas pessoas, parabéns Porque eu, pra pegar uma skin especial, demoro quase um mês Ó lá, quase foi galera, quase Beleza, deixa eu rodar agora no servidor SA, só pra ver No caso, agora é AS né Então, bora Esse aqui, 4, vai Lembrando que além do sorteio do passe, você também pode ganhar algumas gemas Já que agora pode recarregar pelo nome Então comenta pelo nome E olha só, eu peguei uma skin que eu não tinha Isso é ótimo Essa daqui eu também não tenho, eu acho A branca, não tenho certeza Já que são muitas skins desse tipo E olha só, quase eu ganhei uma que eu já tenho Beleza Aqui eu não tenho, é essa daqui, a azulzinha Beleza Eu não tenho essa Eu acho que não Agora, a Ruby Eu tenho que ganhar pelo menos nesse vídeo A Ruby E galera, tá chegando uma nova atualização Eu não posso falar pra vocês ainda Já que eu fui proibido pela Skopel Então, eu não posso dar muitos detalhes Mas tá chegando uma nova Eu vou estar revelando tudo pra vocês Então não deixa de se inscrever no canal Ativa o sininho pra não perder nada Porque tem novidade chegando Nossa galera, eu vou girar uma de 10 Vai Uma de 10 Pra ver logo se pega essa skin Que já tô cansado de girar 4 E hoje não tá bom pra girar de 4 Então hoje é um dia que não tá muito bom Beleza E essa skin também da Ruby Eu nem lembro quantos porcento é de chance de pegar ela Mas, vamos tentar E também chegou um evento novo, né Do Super Bowl Scramble Eu tava fora, mas eu tava vendo Agora são dois eventos que vai acabar hoje Então galera, eu tenho certeza que em breve terá mais eventos Mas agora eu não sei quais Talvez um Lava Dash Ou então um Spiegel Dash Ou então um Spiegel Block Sei lá, qualquer coisa que você possa pensar Malucamente na sua cabeça E pra mim tá difícil pegar essa skin, sério Só vem esse palhaço, mano Só tem um Pennywise Caraca Eu acho que tá difícil Ah, peguei Uh, galera Boa Ruby Cupido Eu acho que falta mais dois giros ainda Bora Beleza Não, faltava só mais um Beleza Pegamos ela pelo menos Tô feliz Eu quero testar essa skin muito linda Comenta aí se você já tem a sua skin Cupido ou não E vamos jogar antes que acabe Aqui no Super Bowl Scramble Eu quero ver como que tá esse evento Eu acho que sim, né Todo mundo corre no Super Bowl Scramble E vai passando pra terceira fase Quem chegar lá na última e ganhar Ganha a coroa É isso, né Bom, Super Bowl Scramble Vamos lá Já caí aqui Sou a única pessoa com a do Ruby Não, tem mais uma pessoa ali atrás com o Ruby Opa Ó, tá bugando aqui, hein Sai Sai, perugluglu Sai daqui, torcedor Torcedor, sai Vai, galera Empurra a força Isso Boa, galera Ó, azulzinho ali, galera É hack Vou mandar pra Garena Garena não Pra Scopele Vou mandar pra Scopele, cara O cara é hack Vou mandar pra Scopele Sobre hack Denuncia do hack Eu vou denunciar hacks Tô nem aí Sai daqui pra frente, garoto Boa Passei Vai Isso Passei Agora, galera Também ficou mais fácil Vocês ganharem A skin Do futebol americano Não só a Grideron dourada Mas também as outras De novo Super Bowl Scramble E esse mapa aqui Tá muito difícil Sério Essa bola Eu falei que ia dar problemas Pra mim E eu tinha certeza Ai Pera Sai Isso Sai Nossa Que isso A bola me jogou Lá pro alto Que que é isso Sai Porrada que eu levei Do pirulitão Sai Isso Passei Sai Vai Isso Meu garoto Vai Rubi Voa Voa Não Pinguim Se fosse Ganhar Se fosse ganhar Eu teria ganhado Mas ainda tem mais uma E agora a última Então galera Eu tenho certeza Que logo vai chegar Eventos Que nem eu falei Pra vocês Com algum prêmio Legal Nem que seja Um emote Ai apelão É um emote Especial Não Emote Especial Eu acho Difícil Já que É muito difícil Ter emotes De graça Ainda mais Especial Só que por exemplo Um emote Que não faz a Diferença Eu acredito Que sim Por exemplo Uma animação Que você sempre Quis Por exemplo Da coroa Entendeu Eu tenho certeza Que isso é bem Possível Vamos acabar Aqui com uma Vitória Usando um abraço Nossa Quase que eu usei Errado o emote Na verdade eu usei Mas ganhei Bom Cupido Primeira vitória Dele Uma skin Muito linda Diferenciada Eu acredito Que as próximas Vai ser mais Diferenciado ainda Por exemplo A skin do Cupido Né Vermelha Com o punho De fogo O que seria Bem legal Estilo Seisei Firefist Olha só Seria bem Interessante Então essas São as novidades Fiquem espertos Talvez hoje Tenha mais Novidades Beleza Não posso contar Muito Mas eu posso Revelar Que vai chegar Novidades Então não deixa De se inscrever Até a próxima Manda pedido E também Cola o seu nome Nos comentários Para concorrer A sorteios E tchau Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco Sopa Sopa de macaco Sopa de macaco